Manuvi Soberano, Soberano de Bande Bonanji, Oxigonanji Alentão no Chigama, Alentão no Chigama Manuvi Soberano de Bande Valoriza amor no tempo, valoriza o companheiro Ora que mistil, mistil também Amar como deve ser Dia pode tardar, mas se está chegando Deus está tardar, mas se gata a mãe Não basta ontem nem outro Bota bem longe, que sentimentos profundos Prefiro que co pega, de que com massa Porque um dia, pouco de fracassa É o mundo que olha assim E vice-versa Se voa de tango, não nasce o som Ika kuma, itulo, nango Se calhar, buta, fala e chato Mas se paga, ia amar Valoriza o companheiro Valoriza o companheiro Valoriza o companheiro Valoriza o companheiro Toma, 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 toma Toma o tempo Aca tempo vim campeonar Toma, 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 toma Toma o tempo Cabo vim falando Toma, 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 toma Parabéns Re-pindi, pô abim fala, nunca tenha sorte Ah ah ah, caboceta aqui lá, pô bim bata fala colega ajudam papi a co-el Cabo brinca com a oportunidade que Deus parte, ah 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 Nha emo, valoriza a bu companheiro Valoriza a bu companheiro Valoriza a bu companheiro Valoriza a bu companheiro Toma 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 bu tempo Paca tempo bim capiuna Toma 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 bu tempo Cabo brinca com a Morgan do Ibu falam baya di Kamar Valoriza a bu companheiro Regina Mama falam di Kamar Valoriza a bu companheiro Sorimane falam baya di Kamar Valoriza a bu companheiro Filho de armando bebe, mercia A falamba ya di Kamar Valoriza a bu companheiro Porque ora que vai botar mochuna, botar mestre oyalita contra Ilungu Bahia Valoriza o companheiro Aje de bola Samira de Mindara Valoriza o companheiro Valoriza o companheiro Toma, 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 toma o tempo Aca tempo vim campeona Toma, 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 putem Que bobe, me salame, me manjiro Me dexpro